Oh glória a Deus, aleluia Eu sei que essa canção vai falar com alguém que está passando por esse momento Por essa situação Glória a Deus Há momentos na vida da gente Que é preciso se humilhar Dobrar os joelhos calados Para ouvir o Senhor falar Entrar na presença do Altíssimo Em Jesus, em oração Não existe problema difícil Que Deus não tenha a solução Deus proverá Não cai uma gota d'água Se Deus não deixar Deus pode fazer Árvore se Deus não deixar Faz brotar a flor E faz crescer o fruto Tudo isso existe Porque o nosso Deus é maior Você pode dizer na sua casa O nosso Deus é maior Oh glória a Deus Obrigada Jesus Tu és maior Tu és maior Tu és maior Jesus Tu és maior Há momentos na vida da gente Que é preciso se humilhar Dobrar Dobrar os joelhos calados Para ouvir o Senhor Para ouvir o Senhor Entrar na presença do Altíssimo Em jejum Em jejum Em jejum Em jejum Em oração Não existe problema Não existe problema difícil Que Deus não tenha a solução E Deus proverá E Deus proverá Não cai uma gota d'água Se Deus não deixar Deus pode fazer fluir Água da rocha Deus faz do impossível Deus faz do impossível Porque Ele é maior Oh glória E Deus proverá Não cai uma folha da árvore Se Deus não deixar Faz brotar Faz brotar a flor E faz crescer o fruto Tudo isso existe Porque nosso Deus é maior E faz correr A vida Sempre Obrigado.